Meus amigos, olha, vendo o Cristiano Ronaldo jogar, ele e Messi estão assim anos luz acima do Neymar. Não dá para colocar no mesmo patamar do Neymar? É só quem quer ser teimoso e não entende nada de futebol, né? A diferença é brutal. Aquilo que os caras queriam fazer, ah, porque o Neymar está aí junto com o Messi, com o Cristiano Ronaldo. Nossa, o tempo está passando e está ficando cada vez mais evidente que a diferença é brutal. Olha os luzes de diferença. E quando o cara é do nível do Cristiano Ronaldo, Messi, pode até ter apagado em alguns momentos, mas no momento decisivo o cara aparece. Cristiano Ronaldo mais uma vez salvou a sua equipe. Neymar, você vai ter que comer muito arroz com feijão para chegar perto um dia de Cristiano Ronaldo e Messi. Um abração. Grande abraço.